E aí pessoal, Felipe Santana na área. Tentei encontrar com o vídeo, hein? Caramba. Vlog no volante. Segunda temporada. Peraí, deixa eu sair aqui rapidão. Porque aqui o estacionamento até é puxado, cada um solzão aqui. Olha que tá fim de tarde, hein? Que horas são? Oito horas da noite? Fim de tarde, hein? Porque na Finlândia é assim, oito horas da noite tá claro ainda, tem sol. Estamos chegando no meio do verão. E agora eu tô indo pra academia. Então hoje eu vim aqui só trazer alguns avisos pra vocês e explicar um pouquinho porque que eu estive fora. Bom, primeiro eu estive com problemas pessoais, psicológicos. Estava num momento depressivo, pra falar a verdade. Muito depressivo. Eu ganhei bastante peso, fiquei com 15 quilos acima do meu peso. O peso ideal, assim, o peso que eu normalmente tive, sempre que eu praticava esporte, essas coisas. Enfim, então eu consegui 15 quilos acima do meu peso ideal. E eu ganhei com tudo isso bastante estresse, não só pelo fato de estar mais pesado, mas também porque, enfim, muita coisa aconteceu, cara. Muita coisa aconteceu na minha vida, nos últimos seis meses. Meu filho nasceu. Pô, já tá um sol aqui, cara. Não posso nem tirar o quebra-vento, mas vamos lá. Meu filho nasceu, como vocês sabem. Eu fiz uma mudança, eu mudei de cidade. Tudo ao mesmo tempo, né? Mudei de cidade, saí da cidade que eu estava aí, Vasco, e mudei pra Tampere, porque eu passei na universidade. A universidade foi outro baque que eu tive grande, assim, bastante forte. Pelo fato de eu chegar seis meses atrasado. Ui, caramba, passei no buraco. Não é um buraco não, um bueiro. Cheguei seis meses atrasado na faculdade, e o que resultou, muita correria pra poder recuperar os créditos, porque eu fiquei sabendo que se eu não tiver um número exato de créditos, eu perco minha vaga na faculdade. E eu não recebo o auxílio de estudante. E como eu, enfim, pedi demissão do trabalho, eu preciso desse auxílio de estudante pra viver, senão eu tenho que voltar a trabalhar. Essa é a intenção. Porque, infelizmente, ou felizmente, né? Na verdade, felizmente, vamos dizer assim, porque na faculdade eu não tenho um tempo de trabalhar. O tempo não bate com o tempo de estudo e o tempo de trabalho. Ou você estuda ou você trabalha. E o governo, pensando nisso, sabe que o estudante vai, enfim, de uma certa forma, usar aquele tempo pra estudar, ele te financia, ele te banca por um certo período, durante todo o seu período escolar, ele te banca com um custo mínimo. Acho que, somando tudo, se você pedir o auxílio moradia e o auxílio estudante, dá uns 400, 490 euros, mais ou menos. É bom pra caralho, se você for pensar. Se você não tem gasto nenhum. Mas, porra, eu saio de uma vida que eu, de uma certa forma, eu sou empresário. Eu tenho minha empresa. Eu tenho uma... Eu estabeleci uma qualidade de vida relativamente boa. Tenho meu carro. Tenho um apartamento relativamente grande, quase 100 metros quadrados. E tenho filho, né? Tenho esposa. E... Eu não sou mais... Eu não me enquadro mais... Vou parar aqui e vou continuar falando, mas... Eu não me enquadro mais no padrão estudante, né? Os estudantes aqui, eles vivem, de certa forma, em repúblicas, com outros estudantes, comem relativamente comidas mais baratas, né? E gastam dinheiro com bebida. Essa é a verdade. Acredite ou não, mas a maioria do pessoal que estuda comigo gasta dinheiro com bebida. E como eu tenho uma família pra criar e tudo, o dinheiro de estudante não é o suficiente pra pagar todos os meus custos. Então, o que eu faço? Durante um certo período do tempo, que foi esse período agora, período de junho, julho, e agora, comecinho de agosto, já tô livre. E o que eu faço? Nesse período de tempo eu trabalho. Trabalho pela minha empresa e junto o grano o suficiente pra não ter que trabalhar o resto do ano. Até o próximo... As minhas próximas férias. Então, foi o que eu fiz. Peguei aí uns 4, 5 jobs pra empresas grandes daqui e juntei grano o suficiente pra eu poder manter os meus custos diários, as minhas qualidades de vida. Enfim. Então, por isso que eu fiquei ausente. Eu fiquei trabalhando e pelo fato de eu ter ficado com uma certa depressão, eu não chamo de depressão, mas pode-se dizer que foi um princípio de depressão de fato. Porque eu me peguei numa situação onde eu não tinha motivação pra fazer nada. E o canal inclui nisso. Cara, eu acho que o sol deve estar... Nossa, o sol deve estar pegando aí. Legal. O flare aí. Legal. Deixa eu mudar a câmera de lado. Vamos mudar o cabelo. Olha que legal. Cabelhão, hein? Então, eu me peguei nesse momento onde que eu não tinha motivação pra fazer nada. E o canal se inclui nisso. Então, eu ganhei 15 quilos. Todo esse estresse, acredito, que resultou nessa depressão. E tudo acumulou. E eu acabei com uma pessoa que era altamente empolgada, altamente entusiasmada. Como dizia, eu sempre estava sorrindo, né? Então, eu comecei a ficar bastante triste. Bastante desmotivado. As coisas que me davam um prazer de fazer, eu comecei a não fazer pela simples falta de vontade. E o que resultou foi isso. Cheguei agora no finalzinho de julho. Eu vi que eu estava com a minha vida no modo automático. Então, o que eu fiz? Sentei com a minha esposa, que é a pessoa com quem eu mais converso. Contei tudo o que estava acontecendo. Falei, pô, estava desanimado porque eu ganhei 15 quilos. Não estava feliz com a minha aparência física. Enfim, tudo isso resulta num... Vai, tipo, puxando pra baixo cada vez mais. Ela me perguntou se eu queria procurar um médico. Eu falei que não. No momento inicial, não. Mas... Porque eu me conheço. Mas eu sei que se eu deixasse passar um pouquinho além daquilo, eu precisaria de um médico. Porque eu estava numa situação que eu realmente estava deixando levar e não tinha força pra lutar contra. Então, eu acho que eu cheguei no momento certo onde eu falei, caralho, tem a minha vida... Eu tenho que tomar as redes da minha vida, tá? Estou deixando levar. Estou dormindo bem. Enfim, um monte de coisa acontecendo. Então, o que eu fiz? Tomei as redes da minha vida. Tem três semanas agora que eu voltei a fazer atividade física. Já perdi 4 quilos, acredite ou não. Em três semanas, perdi 4 quilos. Entrei numa dieta legal. Uma parada que eu gosto de fazer que é cozinhar. Então, eu juntei a dieta com a cozinha. Comecei a experimentar coisas novas. Que é sempre muito bom. Então, você come comida saudável e come bem. Então, a dieta não necessariamente precisa ser uma coisa que você vai engolir, uma coisa ruim e tudo. Não, eu comecei a procurar mais, precisar mais, fazer... E eu percebi que minha alimentação não era ruim. Minha alimentação era bastante balanceada. Tinha peixe, tinha batata, muita salada, muita verdura. O problema é que eu comia muita besteira. Então, quando eu me sentia muito triste, eu me presenteava com alguma besteira. E eu consegui me livrar disso. De me sentir mal e ter que ir pra um lugar, uma vendinha ou outra, pra comprar uma besteira. Pra suprir essa tristeza. Então, voltei a treinar. Tô correndo, tô fazendo academia. Então, o pontapé inicial veio de mim. Foi aquele alerta falar assim, caralho, tem muita coisa acontecendo. Ah, e outra que eu nem falei. Eu fiz uma cirurgia nesse mês, nesse último mês agora. Imagina, do nada, eu fiz uma cirurgia. Então, muito estresse acumulado. Eu me peguei num momento muito difícil. Não gravei vídeos pelo fato de estar desmotivado. De vez ou outra, eu tinha tempo durante o trabalho de gravar e eu não tinha motivação pra gravar. Também estava trabalhando. Tive que terminar algumas coisas da faculdade pra suprir o atraso que eu deixei dos últimos seis meses, do ano passado. E agora estou de volta. Não sei qual a periodicidade dos vídeos. Ah, e outra coisa também que eu não podia ter gravado. A minha luz quebrou, cara. A minha luz lá do apartamento quebrou. Então, comprei uma luz nova. Comprei uma outra guarda-chuva. Acabei de comprar. Outro Umbrella, né? O guarda-chuva. Que é um difusor de luz, no caso. Então, vou ficar com dois spots lá. Uma luz estava quebrada. E agora eu vou voltar a gravar normalmente. Então é isso. Espero que tenham gostado. Vlog no volante. Sem andar muito, porque eu já estava do lado da minha academia. Então eu falei, cara, eu vou ficar dando volta de carro gastando gasolina. Gasolina é caro, né? Então, vou pra academia. Vou malhar. Primeiro vou correr, depois vou malhar. E é isso. Eu estou pensando em fazer um... Enfim, estou postando bastante coisa sobre, enfim, essa volta aos fitness, né? Eu voltei a ficar fitness. Eu estava pensando em documentar isso de alguma forma. E para quem me segue nas redes sociais já deve estar de saco cheio de ver coisas sobre praticar exercícios. Principalmente a galera que não gosta de fazer exercícios já deve estar me deletando de todas as redes sociais. Mas eu prometo direcionar isso para algum lugar futuramente. Então, prometo fazer alguma coisa direcionada só para isso. Deixar as minhas redes sociais para assuntos aleatórios. E não só ficar falando de fitness, 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 fitness. Porque eu fico muito bitolado quando eu começo a entrar dentro de uma, sei lá, uma atividade, jogar videogame, essas coisas. Eu começo a entrar numa atividade de fato e eu começo a ficar muito bitolado com isso. Começo a pensar só nisso. Tudo que eu faço é a respeito disso e tudo. Para quem joga videogame e começa a ficar viciado num tipo de jogo sabe como que é a sensação. Então, eu estou com essa mesma sensação só voltada para praticar exercício físico. Então, é isso, pessoal. Me desculpem a ausência. Realmente, estou passando por um momento difícil. Tem muita gente que se identifica com as coisas que eu falo. Quando eu me mudei também quando eu tomei a decisão de pedir demissão do trabalho e voltar à vida universitária. Eu recebi tanto e-mail de gente falando que tomou uma decisão parecida seguindo, de certa forma, o que eu disse. Tendo a... Vamos dizer assim, a pessoa... A coragem dela apareceu eu perdi a palavra mas a coragem dela apareceu pelo fato de ter visto o meu vídeo. Ficou meio feio essa frase mas tudo bem. Então, se você estivesse por um momento difícil de estar ganhando peso você está sem motivação se você acha que você não consegue sair dessa situação procure ajuda médica. Isso vai te ajudar, cara. Vai te ajudar. Sério. Conheço pessoas que fizeram bem próximas do que fizeram e ajudou muito, 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 muito vocês não fazem ideia. E se você tem a chance de mudar, mude. A primeira ação tem que vir de você. O querer. Então, se você quiser mudar mude que você pode mudar. Então, é isso. Mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo já sabe, deixe seu joinha e favorito. Lembre de se inscrever no canal ou divulgue esse vídeo de uma certa forma se você quiser também. E em breve eu trago mais novidades para o canal. Agora eu tenho dois canais para administrar então eu vou vir com mais calma. Infelizmente, no canal de games eu não estou conseguindo gravar direito as minhas gameplays porque um enfim como é que é o Switch? É Switch HDMI? Acho que é o Switch. Eu não me lembro o nome certo. Mas ele não chegou ainda e a minha placa de captura está dando algumas trava-lengas na hora de gravar porque as minhas entradas USB estão meio que conflitando com a USB da placa de captura. Em breve eu explico melhor no canal de games. Então, os meus canais as minhas redes sociais estão na descrição. Lembra de favoritar e curtir o vídeo eu já falei isso e eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, galera. Fui!